O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres, irmãos de Letíssimos Priores, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Nós tínhamos visto que o evangelista Mateus tem uma pedagogia própria porque ele está escrevendo ou falando para um público de cristãos oriundos do judaísmo, na década de setenta do primeiro século. Mateus escreve a partir daquilo que aquele povo compreendia e a partir da tradição bíblica judaica. Daí ele vai insistentemente apresentar Jesus a partir do Antigo Testamento, para confirmar que ele de fato é o Messias esperado. Daí o porquê também de ele organizar o evangelho a partir da Torá. Nós vamos encontrar um prólogo, depois nós vamos encontrar cinco sermões, fazendo assim uma comparação à Torá, ao Pentateuco. Os cinco livros, os cinco rolos, da Sagrada Escritura mais importante para o judeu. E aqui nós vamos percebendo que ele vai trazendo Jesus a partir das suas pregações, a partir dos seus ensinamentos. O primeiro grande sermão é o da montanha, o sermão da montanha. Depois nós escutávamos Jesus falando, discursando sobre a missão, discurso missionário. E hoje nós começamos o terceiro sermão, o terceiro discurso, chamado assim discurso parabólico, sobre as parábolas. Depois nós vamos ver no quarto sermão, ou discurso, Jesus falando sobre a comunidade e a igreja. E o quinto e último sermão, ou discurso, é o escatológico, sobre a vida eterna, sobre o juízo final. E conclui com o epílogo, a conclusão do livro, fazendo assim um paralelo com a Sagrada Escritura do Antigo Testamento da Torá. Hoje nós começamos um ciclo do discurso parabólico, ou seja, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber aqui sete parábolas. Essas sete parábolas, Jesus conta porque ele quer ensinar os seus ouvintes a entender o céu, mesmo sob forma de imagens, porque na nossa cabecinha não comporta todo o mistério insondável de Deus. E para nos fazer caminhar tendo gosto do céu e da vida eterna, Jesus se utiliza de imagens simbólicas para falar de uma realidade que ainda nós não conhecíamos e nunca tínhamos ouvido falar. E pedagogicamente ele vai nos ensinando a partir das parábolas. E a parábola que abre esse grande discurso é o das sementes, ou do semeador. Porque fala propriamente dito da palavra. Sem a palavra, nós não podemos fazer um caminho e nós não podemos conhecer outra realidade, mesmo sob figuras, sob formas de imagens. E aí Jesus, muito pedagógico, se utiliza daquilo que o povo conhece, daquilo que o povo sente, daquilo que o povo vive. Da pesca, da semente, das roupas, das redes, são elementos cotidiano do povo, do cotidiano do povo. E assim o povo vai enxergando a beleza do céu e da vida eterna. Esta é a primeira parábola que Jesus nos conta e depois ele vai explicar. A segunda parábola é exatamente do joio e do trigo. Depois ele vai nos falar da parábola do grão de mostarda e do fermento. São quatro parábolas que Jesus fala às margens do mar da Galileia. Tomando uma brisa suave, numa manhã de domingo, ele vai então falar para aquelas multidões. E claro que ele se desloca e vai para o mar, porque o vento ajuda a compreensão, leva a voz de Jesus. Não tinha microfone? Então ele vai para o mar. O vento vai ajudando a compreender aquela grande multidão, entender, escutando a voz de Jesus. Mas aqui o texto começa dizendo que Jesus sai de casa, de uma casa, não especifica qual. Ele sai e vai para as margens do mar, para então falar do céu, da vida eterna, das coisas do Pai, para aquela multidão. Depois Jesus retorna para dentro de casa e a sóis com os discípulos, os apóstolos, ele fala as três últimas parábolas, que é a do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Essas três parábolas ele fala dentro de casa, exclusivamente aos discípulos, porque ele quer despertar, sobretudo nos pastores, naqueles que vão dirigir o povo, o desejo pela vida eterna. Ele quer motivá-los para poder então saírem por aí pregando o reino, a partir do alto. Quando um pregador, quando um missionário, quando alguém fala em nome de Deus, somente das coisas terrenas, é porque ele já perdeu o gosto pelo céu. Se o discurso dos missionários é só sobre a Amazônia, só sobre o mico leão dourado, ou sobre o sem teto, é porque ele já perdeu a grande motivação pelo céu e por Deus. É preciso partir de lá para cá. Mas a nossa salvação não passa por entre as coisas deste mundo? Evidentemente. É aqui que nós começamos a construir aquilo que nós desejamos alcançar. Mas a nossa motivação primeira nunca deve ser de cá para lá, mas de lá para cá. Daí Jesus convoca os seus apóstolos para ensinar-lhes a doutrina do Pai a partir do alto, do tesouro escondido, da pérola, da rede. E aqui Jesus pedagogicamente ensina aos apóstolos também isso, que a motivação nossa de caminhar neste mundo e de falar do Pai deve partir do alto. O interesse deve começar de lá, para que, trazendo o que é do céu, falemos das coisas terrenas. Falemos daquilo que a gente precisa mudar. E quando nós temos no coração esse desejo pelo céu, a nossa vida vai se transformando. Ela vai caminhando de acordo e em função daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja. Portanto, Jesus tem no seu ensinamento o desejo de despertar no coração dos seus, o interesse pela vida que ainda eles não conheciam e que ainda nós não conhecemos, mas que ele nos revelou sob imagens, sob símbolos. E aqui ele usa a parábola hoje do semeador, que existem quatro tipos de terrenos, quatro tipos de corações de pessoas, que escutam a sua voz, mas cada um recebe de uma forma diferente. Existem aqueles que estão à margem, aqueles terrenos que recebem a semente, mas que não conseguem penetrá-las, não conseguem entendê-las, não conseguem caminhar conforme aquilo que recebem. São aqueles que não estão nem aí para Deus. São aqueles que não estão nem aí para a pregação, para o ensino, para a catequese, para a formação, para a vida comunitária. São aqueles que dizem, a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Vamos aproveitar, porque o que importa é ser feliz. São esses que vivem à margem, que estão à margem de Cristo, que não querem saber e não têm interesse pelo seu ensinamento e pela sua proposta. Os terrenos pedregosos são aqueles que até escutam a palavra, só que elas não germinam, porque não têm uma terra fértil e são terras que não podem ter raízes. As sementes não podem frutificar. São aqueles que buscam o Senhor apenas pela emoção, apenas por um interesse material, em vista apenas de um milagre, mas o compromisso mesmo não querem ter com esse Senhor. São aqueles que buscam o Senhor por interesse. aqueles que têm, de certa forma, algo particular que desejam alcançar do Senhor, estão ali, escutando a sua palavra, mas interesse mesmo por ela não têm. E aquelas terras que têm, e aquela terra que têm muitos espinhos, são aqueles que acolhem a palavra, escutam a palavra, o ensinamento da palavra, mas que abandonam o caminho da fé na primeira dificuldade, na primeira tormenta, na primeira doença, abandonam a fé na pandemia. Porque o interesse maior não era assumir um compromisso com o Senhor, mas para que Ele resolvesse os meus problemas. No dia em que o Senhor não resolvesse os meus problemas, eu não faria mais um caminho com Ele. E a terra fértil é aquela que obviamente escuta, mas escuta, e não apenas ouve. É aquele que escuta e que deixa a semente da palavra penetrar. O problema não é o semeador ou a semente, o problema é a terra. Que tipo de terra nós somos? Que tipo de terra nós queremos ser? O que é que nós estamos cultivando nos nossos corações? Até mesmo nós religiosos. Qual é o tempo que eu dedico a Deus para a escuta da sua palavra? Para a léxio divina? Qual é o tempo em que eu me dou para escutar a voz do Senhor que me fala pela sua palavra? Ele mesmo se autocomunicando a mim? Porque o semeador e a palavra são a mesma coisa. É a mesma pessoa. É o próprio Jesus. E Ele se utiliza de nós e faz as vezes de nós para que nós também comuniquemos aquilo que Ele é, a sua própria palavra. Nós estamos caminhando na presença do Senhor, nos alimentando com a sua palavra ou com saudades das cebolas do Egito, da vida pregressa, da vida passada, daquela vida em que nós nos alimentávamos somente com o pecado, com as carnes do Egito, com as cebolas do Egito. Nós estamos fazendo este itinerário, nos permitindo penetrar pelo Senhor, pela sua palavra, que assume uma forma. Esta palavra assume uma forma. Um pão. Esta palavra assume um símbolo, um rosto, um corpo. é o próprio pão. O que nós agora saboreamos, que penetra pelo ouvido, nós degustaremos pela boca. É o mesmo acontecimento. Ninguém pode experimentar de lá, da Eucaristia, sem antes experimentar de cá, da palavra. Porque é esta palavra que forma aquele pão, que diz, isto é o meu corpo. Foi esta a pergunta da primeira leitura. quando o povo caminhando e murmurando no deserto, e murmurando também contra os líderes, eles querem um alimento à altura do Egito. e Deus, mesmo no murmúrio do povo, e diante das situações adversas do povo, de murmúrio e reclamação, Deus não abandona os seus. Deus diz, vai, passa a semana juntando o pão que desce do céu. Na sexta-feira, duplica o alimento, porque no sábado, porque no sábado não é possível juntar este alimento, porque é um dia consagrado ao Senhor. É claro que aqui é uma imagem simbólica, no Antigo Testamento, daquilo que viria a ser a Eucaristia. Certamente todos nós sabemos disso. O maná que desceu do céu, é agora o Cristo que desceu do céu. O maná caiu, Cristo desceu. E na primeira leitura nós vamos escutar esta ordem de Deus. Trabalhem até sexta-feira, no sábado não é possível. Juntem o que for preciso para o sábado. Sábado significa descanso. É o símbolo da eternidade e no Novo Testamento será para nós o primeiro dia, o domingo. E aí quando Deus dá a ordem, significa dizer durante toda a vida, toda a semana, eu vos alimentarei com o pão que desceu do céu. E este pão vos sustentará até vocês entrarem no meu repouso eterno, no sábado eterno, na glória de Deus, na plenitude do reino. Vocês trabalharão toda a vida, caminharão deserto adentro, estarão na minha presença, sendo alimentados pelo pão que eu vou providenciar, a Eucaristia, e sendo alimentados por esta palavra que hoje nós escutamos e queira Deus que nós escutemos de fato. Nós seremos abastecidos até sexta-feira, isto é, toda uma vida, para nos preparar para o sábado eterno, para entrarmos no sábado eterno, no templo eterno do Senhor, na glória. Porque lá será providenciado eternamente o nosso sustento, o próprio Senhor. Ele é o nosso sustento eterno. Só Ele nos bastará. Só Ele nos sustentará. Só Ele será o nosso amparo. Na vida eterna, nós não precisaremos de mais nada, a não ser o próprio Senhor. Por isso que o cardeal Giacomo Biff dizia uma frase impactante. quem não toma da palavra de Deus, quem não saboreia, quem não come, quem não escuta, quem não medita a palavra de Deus nesta vida, quem não saboreia da Eucaristia neste mundo, passará fome e sede na eternidade. Quem não experimenta o Senhor pela sua palavra, quem não se deixa ser uma terra fértil e quem não busca o Senhor na Eucaristia precisa temer, pois passará fome e sede na eternidade. E com isso nos motiva a fazer o quê? A mudar a nossa realidade concreta. Quando nós escutamos a palavra não escutamos apenas para nós mesmos ou para satisfazer o nosso ego, mas para fazer frutificar aquela semente recebida. uns dão cem, outros sessenta, outros trinta, não importa quantos frutos você dê, não importa quantos frutos nós damos na vida, nós temos que dar, nós temos que frutificar, nós temos que fazer florescer, nós devemos fazer florescer aquilo que nós recebemos, porque se não floresce, se não frutifica, se não dá frutos, é sinal de que eu não escutei a palavra, que eu sou uma terra pedregosa, espinhenta ou infértil e não a terra fértil desejada pelo Senhor. Se a nossa vida floresce, frutifica e dá frutos, independentemente da quantidade de frutos, é sinal de que de fato nós escutamos e não ouvimos a proposta do Senhor. E aí ele conclui dizendo exatamente isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça ou escute, na tradução original, escute, porque a proposta que vem do Senhor, que passa por nós, precisa deixar um legado atrás de nós. E Deus se utiliza de nós como terras, como sementeiras, para poder florescer o mundo e frutificar a igreja. A igreja que precisa de nós e da nossa cooperação para crescer uma geração de santos. a crise da igreja é exatamente esta, a crise de santidade. Muitos vivem na igreja como pagãos, não se comprometem de fato com o Senhor, não levam uma vida séria de santidade. A crise da igreja é esta, de santidade. Ou como dizia São João Paulo II, o Brasil precisa de santos. E Deus aposta em nós. Mas, para isso, é preciso deixar que esta palavra penetre em nós para frutificar, porque nós não somos ou não seremos santos sozinhos, mas a partir da sua palavra fecundada em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.